Música Ele aqui joga rápido Eu disse joga rápido no chão Jão, jão, jão Ele aqui joga rápido no chão Eu disse joga rápido no chão E aí mulher e sorpinha Várias orvinhas vencendo, subindo e jogando Várias orvinhas vencendo, subindo e jogando Várias orvinhas vencendo, subindo e jogando A do chão vai, ele aqui A do chão, A do chão vai, ele aqui Do chão sitte joga rápido no chão A do chão vai, ele aqui eu, ato show Que isso fica, já molha image Faz .of 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 Olha isso em Также a minha vida Se queimaste debate quão Se me der참 beira Se eu posso attirar alguns anos Tchau, tchau.